O que que tá rolando aí no YouTube? Deixa eu ver o canal do Paulinho com o que tá Bem mano, tá bem Vídeo com o predéla Trolei a gravação do cachorro E fiz a etiltar, foi bonita Ah, tá explicado Deixa eu ver essa merda aqui Ó rapaziada, mano, eu tô cansado do cara ficar me zoando, tá ligado? Então, pra vocês aí Vou apresentar o Rian com o shape dele, tá ligado? O Rian meteu o shape O Rian meteu o shape, tá ligado? Então, fica aí Mano, editor Aí rapaziada, o Rian meteu o shape Filha da puta, tá fudido Tá fudido, moleque Tá fudido, tipo Cara, quer expô então Fechou Quer expô, Paulinho? Quer expô? Quer trollar, viado? Fechou então Vou mostrar uns videozinhos privados dele também aí É rapaziada Acabou Acabou o cupom DOG30 DOG31 32 Acabou tudo Acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo Quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito Boleto Skins E outros meios E O único problema é que não dá mais 25% de bônus É Aí eu fico chateado Mentira Chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí De graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra brincaixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro Let's go, fella Fala rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal com o Ativo 1337, mano, é isso aí, tá ligado? O cara expôs aí um vídeo meu com os amigos, tá ligado? Em casa, privado. Mano, o cara que começou a agarrar de troll, agora vai ter agarrar de troll. Eu tenho mais vídeo com o primeiro tutor dele do que ele meu, então vamos ver até onde vai esse bagulho aí. E mano, vou deixar duas gameplayzinhas rolando aí pra vocês, uma inclusive, tiltei o Paulo pra um caramba, tá ligado? O cara tiltou muito, vocês vão gostar. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, bora bater esses 100k, isso ajuda de vocês, e é nóis, mano. O Draco vai matar dois. Um. Mais um, mais um pra ele. Mais um. Peguei um nip. Não traveu não! O Draco está avançado. Boa, perrinho. Boa, perrinho! Um, dois, 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 dois. Não, 5B nessa p***, parou. 5B. Agora. É vim aqui mesmo. Toma. Tinha, patito. Nossa, o meu gai está batendo. Peguei um nip, entrou pelo tapete. Tapete, mano. Quer fazer barulho aí? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom de a W. Só a gente abrir junto, só pra falar. Ai, foi mal, mano. Fiquei muito ledra. É isso, pole. Tenho menos 98. Nice, Paulo. Bala a boca, pera aí. Poxa, que é isso, mano? Tem um mais um. E aí, 98. Xuxa de... Boa. Mano, acho que eu passei por ele. Acho que não, também. Mano, eu senti um atrito assim, ó. Tá ligado? Ó. Opa, opa, opa. Opa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nice. Nice. Scope entregou. Não abram scope se tem inimigo perto, guys. Não abram. Tapzinho. Só que ele tá escondido. Olha, mano. Muito ruim, muito ruim. É nice, polex. Bate isso. Felipe, me dá aquele pé do zailto. Só se recomendar meu vídeo. Galera, vídeo do... O canal tá aqui na descrição, tá ligado? Pô, pra mim. Vai sim, coda. Vai, vai, vai. Fala muito, velho. Tô gravado nele. É tudo B, mano. É tudo B. Vocês não têm B. Vamos tomar um tap agora. Agora o tap é. Vai, Ria. Já comeu 70, tá? Olha abaixo aí, velho. Tô olhando. Vou jogar uma... Tem um pé também. Pé, minha daço. Vai que é sua. Vai que é sua, mano. Mais um pé. Meu Deus, mano. Tem que jogar muito, velho. Tá. Tem um pé? Tô fechando base em F dos caras. Que porra, Daniel? Brá, velho. Gira lá, cara. Gira lá. Ah, tem três miradas em mim. Tudo B, é tudo B aqui, ó. Ah, é. Você vai guardar. Opa. Spray Traster. Vamos junto com o guarda, Alex. Bang ruta. Nossa, jogou muito na bang aqui, ó. É, amigos. Aqui a gente joga pelo time, não pela kill, tá ligado? Vamos que vamos. É, faz parte que eu consigo ver daqui também. Boa, boa. Tá ótimo. Relaxa, Perrinho. Eu e tu aqui nada pra assarar. Sim, tô ligado. Sai, tio. Mereceu. Vai lá, Paulo. Ô, ni para. Ah, ladan. Ladan. Valeu aí pela nip. Chuchu, se nipou, vai vir pelo... O Paulo, é horrível, cara. Ele é horrível, mano. Não, 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 não. É aquilo que eu falei, guys. Eu jogo pelo time, bando duas. O Paulo largou o nip pra vir pegar aqui na B, porque eu falei que ia ACB e ele acabou tomando de costas. Claro que não. Eu falei primeiro, sumou. É isso, guys. Eu já falei pra vocês. Não, cê é louco. Opa. Podia trocar com a rica. Vai lá, Paulo. Vai lá, Paulo. Vai lá. Tinha repetividade, eu acho. 5,4. Banana, banana. Tapete, tapete. Tapete, tapete. Boa, essa aqui é o novo mestre essa porra sem silenciador, tio. Tô cravado em MF. Só isso, só vai tranquilo. Vai ser MF. Eu peguei nesse último, mas tá tudo lá, mano. Peguei. Mano, cegou, viado. Mas se papo que eu não vi ele. Pai amado. Caralho, ninguém avançou nesse porra. Claro, tem mais um. Tem mais um, galera. Eu acho que foi pra você ter um. Pode ser que eu voltei. Tá. Vamos comer. Ah, não. Olha a merda. Vamos voltar, mano. Ah, correndo, velho. Ah, cara, vi 20 jogos. Vamos lá, vamos lá. Cachão, galera. Cachão. Cachão é bom. BTT. Do seu meio. Fica ali na poltrona. Fica na poltrona, pega a faca. Confia, fica na poltrona. Na direita. Aí, ó. Faquinha consta. Vai, joguei. Fiz um fakezinho B, galera. Tem arco, peguei arco. Quanto, Paulo? Ah, não sabia onde estava. Tira a cara, tira a cara um pouco. Tira a cara um pouco. Mata esse area, por favor. Peguei. Hum. Tem algo aqui. É, boy. Paulo, olha esse pixel aqui, ó. Ai, teu céu. Ele mata. Tem game. Come aqui. Nice, velho. Vai sim. Cachão, esse cara tá caixão. Nice, velho. Caramba, easy house. Tem AWP aqui. Misericórdia. Torque. Torque, barque, barque. Tira a direita. Meu Deus. Eu fui ganhar. Ei. Não, ele é mansinho. Aí, ó. O cara se fudeu. Deito bomb. Deito bomb. Onde tem um fonte? Peguei o fonte. Cuidado escuro. Cuidado escuro. Vamos mandar uma sentença. Quer pé aqui, Felipe? Vai, velho. Capute. Pio aqui, parece. Caixão, um. Peguei. Nossa, tava olhando o radar, velho. Nossa. Ah, velho. Sai, miado. Acabou de ter medo do gen aqui. Toma, a gente quer outra. Nip, miado. B é nosso, se pá. Não, tem mais um. Tem mais um B. Tem mais um B. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Tem mais um B. Tem mais um B. Bombe. Ah, vai então. Abri, abri. 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 Nip, nip, nip. Minus 40. Boa. Pega ele, pega ele. Raca último. Quase que o banho consta. Ué, errou o BB. Tem mole. Tem mole, tem mole. Tem mole. Ai, que é isso? Doe que o zoom. Ah, mano. Flip caiu, p***. Essa p***. Dá pausa, dá pausa, dá pausa, dá pausa, dá pausa. Meu Deus. Mano. 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 Avanço, avanço o tapete, galera. Minha, do menos 80. É bom. Vai lá. Tem bang, Felipe? Felipe, essa bang sua vai ganhar um round. Vai logo. Zai, Wu. Tem xuxa. Abate o Felipe, tem uma WPB, tem costas, p***. Ah, não. Costa a W. Ah, acho. Já vi cluts. Já vi cluts mais difíceis. Os caras kickou o pau, lute. Não dá a exposição, velho. Que caralho, guiado. Eu vou aqui no fluxo dos caras, nem puxou pau nenhuma. O maluco puxou de eagle. Hoje eu ganhei um pouco de nada. O maluco tá de desert eagle, cara. É um maluco. Que delícia. É um maluco. Hoje eu ganhei um maluco. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem da água. Tem da água, tem da água. Tem da água. Tem da água. É um maluco. É um maluco. Se eu te deria... Eu te deria... Se eu te deria... Se eu te deria... Se eu te deria... Eu to bom... Sobra! Pois não, eu te deria... Se eu te deria... Eu também daria uma faca Quem sabe... Se eu te deria... Check here... Eu não vou... Deixa eu me entrar aí no monstro ali... Nossa, dominei uma galha... Falado, falado, falado... Falado, eu tenho que... Falado, eu tenho que bater... Falado... Falado... Falado, eu tenho que bater... Falado... Falado... Nossa, meu cara é cagão... Temos uma carta de ângulo... Sanduí, sanduí... Pegou, pegou... Ah, tá bom... Ah, lá do cedo... Vai, mal... e aí o mercado agora o 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 l o o o o o o o o o aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, ó lembrando, aqui no canal Caixa de 1 337, todos os dias, dois vídeos novos voltamos com tudo, 14h19h todos os dias, garanto pra vocês um vídeo muito top, de qualidade, relacionado a CSGO, tá ligado, desse canal, mano, perfeito pra vocês que gostam de um CSzinho, e é isso aí guys, muito obrigado pra quem a gente viu até o final eu e eu vou ficando por aqui, e se vocês querem mais conteúdos de zoeira, deixem o like fechou, deixem o like, o feedback de vocês é extremamente importante, preciso aí do feed de vocês é nóis guys, tamo junto, muito obrigado pra quem a gente viu até o final, eu e eu vou ficando por aqui, ó quem criar meme com o meu shape tá ferrado eu vou atrás, mano, vou bater na porta, tá ligado, é nóis rapaziada, obrigado por deixar o final, eu e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo no canal Caixa de 1 337, e falou Tchau, 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 tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma